Eu vou acarar um velho, vai ficar tudo bem Pariu velho, só deu um minuto Ah! O que é que vai ver, velho? Eu não vou ter tudo não, velho Eu não vou ter tudo, não vai ficar fazendo Oh! Eu não vou ter tudo Não vou ter tudo E o Maio estou dando aí, estou mostrando a história É o caralho Não, velho, não, velho Não, velho, não, velho Não, velho, não, velho Vai para aquela aqui Ai É, talvez você não mexer vai rapidinho Você fica se mexendo Vai Vai